O próximo exemplo, vamos trabalhar ainda com o modo júnior, porém com padrão diferenciado, onde nós vamos trabalhar da seguinte forma, 7, 11, puxa para 7 e manda aqui a 9. Seria quatro notas, 1, 2, 3, 4. Basicamente, este é o início da técnica, onde pode passar para todas as cordas. Veja juntamente com o backing track. Legenda Adriana Zanotto